e agora vai e aí pessoal beleza bom eu falei agora vai porque já tem que gravar esse vídeo em cinco vezes e eu não tava conseguindo mas agora vai a então a ideia aqui é fazer um relobo né fazer um relobo é às vezes você tá com a conta que você acha que tá ruim e você tem azar demais né e você tá tem um evento que tá rolando e vale a pena você fazer o relobo né vale para você fazer outra conta outro login então primeiro de tudo primeiro de tudo é você tem que se certificar e que a sua conta está vinculada ao seu e-mail seu facebook ou outro o gmail tá você tem que se certificar disso daí beleza aqui no emulador eu tirei todas as contas para poder não aparecer os dados quando quando você vai impedir tá eu vou explicar lá na hora então o que que você vai fazer seja no emulador ou seja no pc seja no emulador ou seja no celular o processo é o mesmo bom vamos lá segura no aplicativo né segura se aperta segura vai aparecer essas opções aí no meu celular aparece exatamente igual tá não não é exatamente igual não mas aparece informações desinstalar ou informações eu vou clicar aqui em informações né e limpar dados limpar dados você quer fazer um relobo certo você já tem o aplicativo instalado no seu celular ou no seu pc é no seu emulador limpo os dados ele você pode fazer isso direto pelo aplicativo também caso queira né vamos falar disso mais na frente lá a idéia é ser o mais rápido possível eu não faço o roteiro eu simplesmente abro ligo o computador liga a câmera clique em gravar aí e vamos que vamos então se eu falar alguma besteira você ou passar alguma coisa se faltar alguma coisa se eu falei demais vocês deixem nos comentários aí contribui valeu mas aqui é é sempre espontâneo eu nunca faço ou pode ser que mais a frente eu tenho que fazer algum roteiro mas até o momento a minha forma de trabalhar essa é sempre espontânea beleza sempre de proviso e lá vai baixar os dados para a conta do zero um barambam vamos vamos que vamos enquanto baixa aí certifique-se de que sua conta está conectada que ele está vinculada né a sua conta atual do jogo eu tirei todos os e-mails aqui desse emulador porque porque quando abrir a tela aqui ele vai perguntar se eu quero conectar a uma conta que já tá vinculada aí o que vai acontecer e apareceu os e-mails né eu não quero mostrar os meus dados no caso né mas o que vai acontecer vai ser isso aqui ó quando você clicar eu tirei um print né e vai aparecer essa tela aqui para você tá bom vai aparecer essa tela aqui para você é para você conectar ou para você já vincular uma conta antiga né se você já tiver uma conta antiga e esperar essa tela aí um pouquinho vai aparecer a tela a conta antiga perguntando se você quer logar nela é que você vai fazer e vai clicar aqui aqui no x ó aqui no x vinho vai clicar no x lá falou aí vai fechar né beleza fechou e vai aparecer aí ó vai aparecer essa outra tela aqui ó e vai aparecer essa tela aqui e que você faz aquele que ok né que você aqui tá perguntando se você realmente quer começar uma conta como visitante e te explicou que se você começar como visitante você corre o risco de perder os dados se você desinstalar aplicativo blá 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 então você clique ok caso você queira realmente começar a conta como visitante se o seu objetivo é fazer o relo você quer começar a conta como visitante beleza você só vai fazer você só vai vincular essa conta se essa conta você tiver sorte de pegar o que você quer de início de cara é com pouco recurso senão você vai desinstalar vai refazer o processo de novo até você conseguir pegar falou então vou fechar que a imagem tá agora já tô aqui e você vai clicar aqui no x vinho como tinha falado antes olha aí ó a imagem novamente a beleza e ok clico em ok aí toca na tela é fazer uma digressão coisa rápida né caso você não fez o início do processo você quiser fazer por aqui também a clicar em menu assim eu já tô com jogo aberto já vou ter que fechar o jogo para não você pode clicar aqui em menu e redefinir dados caso é é outra forma de limpar os dados de baixar os dados todinho de novo tá lembra que eu falei lá no início do vídeo que tinha como você fazer direto pelo jogo também então é para dar no meio bom então vamos embora aí você vai clicar aqui na tela a vai baixar os dados eu vou clicar aqui em média e é só se se não se demorar muito para baixar os dados aí eu vou cortar o vídeo se não se não demorar eu achar que não ficou muito grande eu vou eu vou deixar deixar o vídeo inteiro beleza lembrando que eu vou fazer uma live é tentando pegar o haomaru aí ea rimururu valeu e o cai com poucos recursos né então ela é o o relo perfeito que eu quero fazer é o relo perfeito para fazer é que a honrar uma rua e muro e o eo cai falou e talvez alguém juro também aí já seria super rádio né é o rádio rádio dos rádios a pegar o quem juro pegar o haomaru e pegar então vai aparecer a tela aí que é do tutorial né e pegar o bukai que é o que tá na tela também ó aí você não precisa fazer o tutorial não você pode simplesmente clicar aqui em finalizar tutorial ali em cima deixar o tutorial e deixar baixando os dados do jogo abaixar os dados aí aqui você vai escolher o nick né eu vou colocar aqui a sei lá eu vou colocar aqui opressor 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 concluído vou escolher um personagem qualquer um eu recomendo começar com o iori tá e vai perguntar aqui se você quer realmente começar com esse nick e com esse personagem tá bom você clica em início a vantagem do relo é o seguinte a já mas eu vou perder o meu nick não você pode fazer outro é louco mesmo nick se você quiser não perde nick não então não precisa ficar se apegado a vantagem desse jogo é essa você não perde o nick você não você você pode fazer várias contas com o mesmo nick caso queira né é que vai aparecer aqui para progresso para embora beleza aí já já começou né o jogo né já começou o jogo a minha idéia era só mostrar como fazer o relou beleza se você quiser saber aí o restante disso aí assiste a live logo na sequência aí valeu a live vai estar com o nick de a sei lá sei lá alguma coisa lá o relou é enfim procura aí no canal valeu fui às vezes eu começa a live nem coloco no título né na hora lá que eu peço um título que live todo dia aí a gente falta um pouquinho de criatividade mas beleza valeu fui um grande abraço aí